Muito boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu vou tentar ser breve para fazer uma pequena introdução. Quero começar por agradecer a todos, mais uma vez, quer sejam com sócios ou amigos da Casa dos Açores, e em particular às duas pessoas que têm aqui comigo na mesa, o ilustre académico António Faldemar e Jorge Rebelo, neto do pintor Domingos Rebelo, e uma autoridade no que respeita à obra do seu avô. É um enorme prazer para nós, Casa dos Açores, ter esta sessão aqui, esta noite, em que vamos evocar o grande pintor açoriano Domingos Rebelo, a pretexto da apresentação do livro Domingos Rebelo em 10 Pinceladas, da editora Letras Lavadas. Este livro teve a coordenação de Rosa Maria Neves Simas, junto a 10 pessoas que aceitaram o desafio, eu peço desculpa, mas eu geralmente preocupar qualquer coisa por escrito, para não me perder. Aceitaram o desafio de refletir e dar a sua opinião sobre Domingos Rebelo e a sua obra. Entre os que colaboraram na feitura do livro com os seus artigos, inclui-se Jorge Rebelo. Eu vou, antes de passar a palavra, António Faldemar e Jorge Rebelo, permitam-me mais algumas palavras para lhes apresentar. António Faldemar, que a maioria das pessoas, ou a totalidade das pessoas aqui conhece, é, na realidade, segundo creio, o pseudónimo literário... Sim, se me interessar dizer, diga-se, não me interessar. Ninguém. Se quer ir para a loja de ferro, de ferro. Sou o António Faldemar. Muito bom, António Faldemar. É jornalista profissional desde a década de 50, tendo iniciado a sua carreira no Jornal República, mas desenvolveu igualmente a sua atividade jornalista nos jornais de Arnotícias, o 1º de Janeiro e a Capital. E foi, entre outras ocupações, ou na sua qualidade de jornalista, chefe de redação da revista Vida Mundial, de que muitos de nós nos recordamos com saudade. António Faldemar é uma autoridade no campo da história e da evolução da cidade de Lisboa, com uma imensa obra nesta área. É autor de decenas de livros e opúsculos sobre grandes nomes da cultura portuguesa, Almeida Garret, Nemécio, Aquilino Ribeiro, Almada Negreiros e outros. Assim como sobre Lisboa, conforme já referi, e sobre vários aspectos que têm a ver com a República Portuguesa. Participou em alguns programas televisivos, também, e eu quero destacar aqui o programa Acontece, de grata memória, do jornalista Carlos Pinto Coelho. É membro da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Portuguesa da História, da Academia Nacional de Belas Artes e da Academia Brasileira de Letras. Tem recebido vários prémios pela sua produção literária e foi agraciado com vários condecorações. Muito mais haveria a dizer, sou o António Faldemar, mas eu... Nada, pelo amor de Deus. Vou passar, então, aqui ao outro membro da mesa, Jorge Rebelo, neto do pintor Domingos Rebelo, que é a Natural de Lisboa. Dedicou-se, nos últimos 30 anos, ao estudo da vida e obra do seu avô, tendo inventariado essa obra, que é imensa e se encontra dispersa em Portugal e no estrangeiro, por instituições e coleções particulares, além do espólio familiar. Neste contexto, tem vindo a constituir um arquivo pessoal que reúne digitalmente todos os documentos escritos e fotográficos sobre a vida e a obra do grande pintor açoriano. Sobretudo a partir de 2011, tem procedido à divulgação da obra de Domingos Rebelo, nos Açores e no continente português, através de conferências e instituições públicas, como o Instituto Cultural de Ponta Delgado, a Escola Secundária de Domingos Rebelo, a Biblioteca Pública e o Arquivo de Ponta Delgada, o Cine Teatro da Lagoa, a Casa dos Açores do Norte e a Casa dos Açores de Lisboa. Tem colaborado igualmente em exposições no Museu Carlos Machado e dado em previstas a jornais, rádios e televisão nos Açores. Esta atividade atraiu a atenção das professoras da Universidade dos Açores, Susana Nunes Caldeira e Rosa Maria Neves Simas, o que levou à constituição de uma equipa em que se integra o próprio Jorge Rebelo, denominada Projeto Domingos Rebelo. Esta equipa tem lançado publicações inscritas desde 2014, assim como um calendário com obras de Domingos Rebelo. E, portanto, ainda neste domínio, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi lançado também o roteiro Domingos Rebelo, Ponta Delgada revisitada, e a exposição Domingos Rebelo, Regresso a Ponta Delgada. Assim como o primeiro livro dedicado à obra de pintura de Domingos Rebelo, que nós tivemos o gosto de apresentar aqui na Casa dos Açores há uns meses, que é uma obra lindíssima. E, portanto, o último trabalho desta equipa é o livro que apresentamos aqui esta noite, Domingos Rebelo, em 10 pinceladas. E mais não digo, peço desculpas se já falei demais. O importante é dar a palavra, em primeiro lugar, então, ao António Valdemar, e a seguir será, então, ao Jorge Rebelo. Para não... Ou seja, para alguém preferir melhor... Sim, com sua licença, então... Não, 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 se eu liga, me manda aqui. Com licença. Com licença. Sr. Presidente da Casa dos Açores, Sr. Engenheiro Idoardo Coelho, outros corpos diretivos da Casa dos Açores aqui presentes, familiares de Domingos Rebelo, muito em especial Jorge Rebelo, que tem uma obra notável na divulgação e inventariação da obra de seu avô, e que tem contribuído de uma forma decisiva para apagar algum esquecimento que têm procurado fazer em redor dele. Entre outros méritos, cabe-lhe também esse, o mérito da memória. Minhas senhoras e meus senhores, queridos amigos, a Soriano Escola, Domingos Rebelo nasceu na década de 90 do século passado, e que é todo um tempo repleto de acontecimentos nacionais, internacionais e regionais do maior significado cultural, social e político. O país, nessa altura, está abalado com as tensões provocadas pelo ultimátum de 1890, com crises económicas e financeiras, com o impacto da revolução malograda da República de 31 de janeiro no Porto, de Ziduí. É o começo do reinado de Dom Carlos, que vai acabar tragicamente a 1 de fevereiro de 1908, com o regicídio. É o tempo dos projetos de autonomia, da ambição e da luta da livre administração dos Açores para os açorianos. É o tempo da instalação do cabo submarino que rompe o isolamento e estabelece e estabelece a ligação efetiva com a Europa e com o resto do mundo. É o tempo da instalação da luz elétrica em São Miguel. A ilha está sob o signo da mudança e essa mudança estende-se às outras grandes ilhas, à terceira ao feial e mesmo em algumas pequenas ilhas. ponta da algada começou a ser outra. Domingos Rebelo nasceu a 3 de dezembro de 1891. Ele nasceu no mesmo ano de Armando Corpos Rodrigues e de mais outros notáveis poetas do Orfeu. Alfredo Guisado, meu diretor no primeiro jornal em que trabalhei aqui em Lisboa, meu amigo até ao fim da vida e Luís de Montalvor. Mas é também contemporâneo do mesmo ano de Baltazar de Castro e de Guilherme Redeu de Andrade, dois arquitetos de referência obrigatória. O primeiro ligado à reconstrução dos edifícios e monumentos nacionais, embora em muitos casos com alguma polémica, com a observação da restituição da traça primitiva. E Guilherme Rebelo de Andrade e seu irmão Manuel Rebelo de Andrade, ligado a numerosas obras públicas que marcaram uma época que é a época que vai do fim da República até ao fim do Estado Novo. 1891, ano de nascimento de Mendes Rebelo, é também a data da encíclica Rero Novaro do Papa Leão XIII que começa a revelar as preocupações da Igreja em matéria social perante o mundo do trabalho e entre outros graves problemas que de todo o mundo, em especial da Europa. em 1890, instalou-se em Ponta de Algada um ano antes do nascimento de Domingos Rebelo a escola de desenho industrial que vai formar várias gerações de artistas e de artífices. fica instalada na Rua Castilho na casa de onde nasceu a terra. Tem como diretor António Rodrigues da Silva mas quem vai suceder e exercer um pouco de ficado durante 30 anos é Arturo Vissoso de Meio discípulo dos últimos discípulos de Silva com mais dois outros pintores de mérito que também foram para Ponta de Algada Ezequiel Pereira paisagista e Constâncio Gabriel da Silva que fez os azulejos azulejos do altar moro da igreja da Vila Franca. Pouco depois do nascimento de Domingos Rebelo vai surgir uma das instituições ligadas a Domingos Rebelo. Temos um período que vai de 1891 até 1977. É a cidade de Domingos Rebelo. É o cais que é aquela porta de entrada e de saída para o mundo. É o colégio Ficha que se instala e que vai ser fundamental na sua formação em Crenco. Domingos Rebelo vai beneficiar de duas circunstâncias decisivas. O magistério de Arturo V. Sousa Meio hoje em dia completamente desconhecido mas que há no Museu da Cidade de Lisboa um curioso quadro dele que é a fachada do Avenida Palace vista dos restauradores de onde é ali a boca do metro um daqueles antigos orinóis de lata e que nós víamos no cinema nos filmes do René Scher. É um dos quadros do Arturo V. Sousa Meio que está esquecido ali no Campo Grande e é um quadro de grandes dimensões e que mostra evidentemente as características do V. Sousa Meio V. Sousa Meio está ligado depois a uma notável família de militares o General Meio que viveu até aos 100 anos e o filho também o General Meio que foi até aos 80 e muitos e o filho ainda festejou o aniversário o centenário do pai. A escola a escola que é dirigida fundamentalmente por V. Sousa Meio tem um significado muito importante na vida de Conta Delgado e esse significado começa a desenvolver várias vocações. É a dona Ana Albuquerque também conhecida por Condensa de Albuquerque que é a mecenas do Domingos Rebelo ela é discípula de Arturo V. Sousa Meio e resolvem que ele deve sair da ilha e deve avançar para Lisboa e ele chega a Lisboa é uma Lisboa já com a sua forte tendência revolucionária mas é ao mesmo tempo também uma cidade triste alegre e tranquila já havia o elevador de Santa Justa a brasileira de Chiado tinha começado a funcionar esta é a primeira brasileira segue-se a brasileira já com os quadros do Almada dos Jorge Barradas do Viana do Stuart e a atual brasileira é do Centenário de Pessoa com a estátua de Lagoa Henriques à Porta mas esta é a brasileira que ele encontrou a história de Belas Artes era uma escola triste a escola da época a escola de uma cidade bitular a cidade de Cesário de Ferro aquele desejo absurdo de sofrer ou interdecer mas que também alterna com o sol que espelha pelas frontarias seus gomos de laranja destilada e Domingos Rebelo perante esta cidade que tinha ainda muito tradicional os carrosas de lixo que foram até ao fim do Salazarismo à Câmara Municipal de França Bores ele tem o privilégio de conhecer o pintor Conceição Silva pintor Conceição Silva que tem alguns azulejos que estão na Igreja da Esperança eu ainda conheci no fim da vida ele morre atropelado ali no Largo do Rato ao pé da Casa do Almada foi sogro do arquiteto Frederico Jorge que lhe fez um retrato de Lavalier e este homem é que decide que o menino não deve ficar em Lisboa que há uma geração que tinha ido para Paris e ele avança para Paris ele avança para Paris que também é uma cidade onde o homem já domina a arquitetura do ferro é a cidade do café riche já dos grandes boas é uma cidade onde se distribui já uma geração de portugueses quase todos eles passaram pela Escola de Belas Artes de Lisboa e do Porto uns que eram patrocinados pelas suas próprias famílias do caso do caso de Francisco Schmidt é o caso de Eduardo de Viana filho de um marcieiro da Casa Real ali no horário de Camões onde hoje em dia se vendem os melhores pastéis de Belém de Lisboa é o Emérico que é de uma família abastada do Alentejo do conselheiro Jacinto Nunes é do Manuel Jardim ligado à família de Viana esses têm o patrocínio da família há outros que têm o patrocínio do Estado é Francisco Franco o grande de Madeira atualmente Mercante da Maia está lá com o patrocínio da família mas são os outros que têm o patrocínio do Estado é o outro grande escultor que atirou Madeira o Francisco Franco é o Dordio Gomes o grande pintor do Alentejo é Santa Rita pintor é José Campas que beneficiam de uma bolsa de estudo do governo Domingos Rebelo integra-se na roda de Amadeu de Viana de Américo e de Schmitt são quase todos amigos de Modigliani e não se esqueça que Francisco Schmitt foi retratado por Modigliani o período de Paris de Domingos Rebelo prolonga-se de 1907 a 1913 e abriu-lhe novos horizontes ao Café Rich ao interior do Café Rich é a Notre Dame é tudo aquilo que vai deslumbrar um jovem que vem de Ponta Talgada mas é também uma cidade que tinha as suas pequenas intimidades crianças como se estivessem no bairro de Alvada são os grandes contrastes de Paris e é Jean-Paul Lohan um dos mestres de quase todos os portugueses e também um dos vários mestres de Domingos Rebelo à Academia o grupo dos portugueses o ateliê de Amadeu de Sousa Cardoso com sua mulher Lúcia Cardoso de quem eu fui muito amigo e que vou provar que é o 14 Cité Falguer Lúcia Cardoso que trabalhava na Casa de Portugal fala a Domingos Rebelo em 1970 um encontro que nós tivemos e que eu estive lá que fala aqui no António Valdemar e que tinha publicado uma extensa memória no jornal O Seco sobre Domingos Rebelo é o grupo de Paris com toda a sua euforia parafraseando dionisiacamente o quadro de Velascos é o grupo caricaturado por Américo Nunes este trabalho é original pertence a aquele outro que é conhecido não ter o autor que é o Américo Nunes que está ali ao pé do Domingos Rebelo Amadeu de Sousa Cardoso Eduardo Viana só lá Domingos Rebelo e o autor esta é prova que me foi oferecida que está em minha casa e que o Jorge Rebelo também retratou para a sua coleção o regresso Domingos Rebelo prestou-me numerosas declarações que eu publico no jornal O Seco ninguém cita ninguém cita Abel Manta também recolhi todos os testemunhos Américo Nunes também recolhi todos os testemunhos na página literária de Natércia Freire Dórdio Gomes recolhi também todos os testemunhos e tenho também da parte do José Campos Domingos Rebelo regressa a São Miguel em 1913 e vai estar em São Miguel até 1942 volta à cidade volta à sua cidade que pouco se tinha modificado volta um ano antes da primeira grande guerra mundial entretanto casa entretanto começa a interessar-se pela cidade é a ponta da alegada vista do alto da mãe de Deus um quadro lindíssimo é o autorretrato de Domingos Rebelo é o retrato de sua primeira mulher que morre rapidamente em circunstâncias dramáticas Domingos Rebelo começa a ter o seu reencontro com a terra isto aqui é o Ginetes é um óleo da minha coleção é também a praia dos mosteiros são os pescadores em todos os seus detalhes mas este quadro que é maravilhoso de um grande mestre é a Vila Franca do Campo onde ele vai lá e está com o seu amigo Armando Cortes Rodrigues também colega no Colégio Ficha é a Serra de Água de Pau que vai constituir uma memória viva até ao fim são as furnas e todo o seu mistério as sete cidades quando ainda havia lavadeiras e havia pouco turismo mas também são as outras ilhas que ele vai ele não é apenas um pintor de São Miguel ele é um pintor que todos nós censurianos nos podemos orgulhar desse facto ele vai a Santa Maria é a Bahia de São Lourenço e é o famoso Festival de Agosto de Santa Maria vai a outras ilhas vai à Terceira é uma paisagem rural notável é uma vista da cidade de Angra é o contato com o Lys da Silva Ribeiro que Vitorino Mésio no prefácio na dedicatória do Corsário das Ilhas diz à memória do Lys da Silva Ribeiro alma e consciência nos Açores mas vai ainda a outras ilhas vai ao Feial e vai ao Feial em 1925 um ano antes do terramoto que vai alterar consideravelmente a cidade e possivelmente destruir obras de Domingos Rebelo dessa altura e que fazem parte desse itinerário através das outras ilhas é uma das pinturas de Domingos Rebelo nessa altura feita na horta ele vai ao Pico é uma fotografia dele do Pico são as pontes ao abastecimento dos navios que passam pelo Pico e deram uma grandeza enorme à Ilha do Feial curiosamente Rambo é uma das personalidades que passou pelo Pico e que é assinalada à sua passagem num jornal da horta Jean-Arthur Rambo a caminho da Etiópia passou pela Ilha do Feial e pela cidade da horta é a Madalena naquela altura se chamava o Cais do Pico mas é depois o regresso sobre Ponta de Algada é o velho Cais não é aquele Cais agudo e nu que o mar percute e coroa de ásas de Vitorino Médio é o Cais da Alfâmica é uma cidade que ainda marca a sua ruralidade isto é o atual largo do Teatro Micaelense de Ponta de Algada mas é o antigo Convete de São João eu o Idurino e aqui o Aurélio pela nossa longevidade ainda nos lembramos disso o mercado ficava ao lado mas a praça era na rua é a paisagem dos mosteiros é um dos olhos do Domingos Rebelo que eu tenho o privilégio de ter na minha casa além dos mosteiros é também este esboço notável de um pastor açoriano é uma uma paisagem tão bem julgo dos ginetes isto é a Irmida de Santana da Irmida de Santana onde o Domingos Rebelo era a sacristão e onde ele casou com a primeira mulher ah exatamente é o pé do palácio ao pé do jardim do jardim José do Prantes e do jardim José do Correia e é uma coisa notável que mostra uma largueza uma fluidez uma extraordinária concepção de pintura ao nível dos melhores pintores portugueses da época e de alguns estrangeiros é a sua segunda mulher que vai ser uma dedicada companheira toda a vida mãe avó senhor exemplar que eu tive a honra de conhecer pessoalmente é este quadro que é notável mas que neste momento além de ser uma notável pintura é um documento é a Calheta que hoje em dia está completamente transtornada é a saída da cidade a seguir temos a cadeia tínhamos depois a estrada para a Ribeira Grande e a ida para São Roque além de ser uma grande pintura hoje em dia vale como um documento um documento de um tempo que se passou e que já não volta mais é evidentemente a paisagem é o homem dividido entre o mar e as serras é também o homem profundamente religioso de raiz franciscana que também interpreta as motivações religiosas as festas do Espírito Santo insígnia de rebeldia em seda de mansidão estou a citar Vitorino Médio festa do Espírito Santo é a religião institucional já é o Santo Cristo a outra fase são os amigos de Domingos Rebelo na cidade o seu velho amigo desde colégio e que partilham as respectivas obras Armando Cortes Rodrigues é Soares Cordeiro que foi seu professor na escola industrial e quem o descobre e quem o descobre ele e o meio antes do meio é este sete anos antes muito bem é o Soares Cordeiro que é um belíssimo atrato trato de notar outro homem esquecido ninguém fala dele essa escola que o Soares Cordeiro contribui decisivamente para uma escola de talha que começa ainda no fim do século XVII começo do século XVIII com a família Araújo Lima da Ribeira Grande ainda conheci dois o mestre Carlos e o José os Zé Augustus e que já se formaram na escola com o Soares Cordeiro e também com o Vissouzmeiro é o maestro Francisco Lacerda que há uma reprodução aqui na Casa dos Açores além do original de Domingos Rebelo e que justifica por todos os motivos mais esta homenagem à sua memória é Alfredo Bençaúdo fundador do Instituto Superior Técnico que tem uma colaboração muito estreita com Domingos Rebelo no Museu Carlos Machado nomeadamente na criação da secção da etnografia é José Rebelo que tem chefe da redação do Portugal Futurista amigo íntimo de Santa Rita de Almada e também da Carolina Ribeiro escreveu imenso sobre Domingos Rebelo quer na carta de Lisboa para o Diário dos Açores onde o Idoinho eu e o Aurélio sabíamos as poucas coisas que aconteciam naquela altura ele fazia um relato quinzenal ou semanal e também é melhor apagar isso que eu já apaguei o meu e também na Gaceta de Caminhos de Ferro que é uma publicação regular e onde ele é o ele é o homem que faz a revista quer dizer o Carlos Dornelas era um homem dinâmico mas não sabia escrever quem escrevia era o quem escrevia era o o José Rebelo tem cura eu fui testemunha na Bertrand de uma cena que o Aquilino Ribeiro disse eu tenho lá o livro do Ornelas eu não vou ler o livro quer dizer aquilo está escrito por si eu faço lá o que faço ora qual a relação da Aquilino Ribeiro com a Gazeta dos Caminhos de Ferro Aquilino Ribeiro morava depois do seu segundo exílio na Cruz Quebrada onde é o Estádio Nacional numa dependência da Casa do Sogro o Presidente Bernardo Ine Machado ele utilizava diariamente ele o filho e a mulher os comboios e o Carlos Dornelas dava três passos de comboio ao Aquilino à mulher e ao filho o que permitia uma circulação em todo o país e o Aquilino pagava mensalmente um artigo esse artigo normalmente era extraído de um dos livros que ele tinha que ver fazia dois livros por ano para a Bertrand ia cortando aquilo às fatias e daí a relação íntima o José Rebelo que tem cura e com o Carlos Dornelas bem por conseguinte o Aquilino Ribeiro tem uma colaboração na Gazeta devido a essa circunstância ora muito bem Ponta Delgada o cais o cais que depois era perpetuado numa das pinturas mais emblemáticas ali a varanda de Pilatos que nós ainda conhecemos evidentemente que estão os imigrantes é neste enquadramento que estão os imigrantes é a cidade que já tem os automóveis mas ao mesmo tempo tem automóveis camionetes mas as carroças de burra ainda passam pela cidade e havia um cão que levava a comida na boca que circulava pela cidade e havia um outro cão que andava com um cego que ia muito ali à papelaria Xavier e que morava ali em São Paulo na Boia Valverde exatamente era um cego que ia com o cão era uma cidade que tinha tudo isto que ia com o cão Obrigado.